E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam novamente bem-vindos ao meu canal de outros clássicos, onde você confere fotos, vídeos, eventos, tudo relacionado ao mundo dos carros clássicos, low rides, hot rides, hot rides e muito mais. Hoje eu estou aqui em São Bernardo, onde está rolando um evento de Rockabilly, carros antigos, clássicos, hot rides. Muita moto compareceu, teve bandas de Rockabilly que agitou a galera, fez a galera dançar. Um show de manobras radicais de motos. O evento rolou nesse domingo, dia 18 de junho. Junho, food cruz com alimentação, umas barracas com vendas de roupas. Teve também as pinaps que fizeram fotos. Um evento bem legal. As fotos desse evento, você vai conferir no meu blog, que vai estar o link aqui embaixo na descrição. Tem um vídeo que você vai conferir aqui no meu blog. Se você gostou desse vídeo, você deixa um like no final desse vídeo. Você se inscreva no meu canal, para me ajudar também na divulgação. Algum evento que você acha que vai ser legal, deve comparecer. Também pode deixar aqui nos comentários. Espero que vocês gostem do vídeo. E confira aí mais esse evento aqui em São Bernardo. Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos lá. She rocks to the east, she rocks to the west, she's a girl and I love that. Tudo fluté, 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 tudo fluté. Todo mundo com a gente agora. Blá, 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 bem, boom. Blá, 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 blá. Blá, 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 bl All of the Tiffany个ie day, all of the Tiffanypeque, all of the Tiffanypeque. A me, a me, a me, a me, a me, a me, a me. A me, a me, a me. A me, a me, a me, a me. A me, a me, a me. A me, a me. A me, a me, a me. A me, a me. A me, a me. A me, 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 a me, a me, a me, a me, a me. Juntou que vai, olha eu capimar, baby Juntou que vai, olha eu capimar, juntou que vai vai It could be, baby It could be, baby Juntou que vai, olha eu capimar, 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 baby Yes, I know you, know you now Not a man I can't just see It's just me how much you love me Yellow girl, yellow girl, yellow girl Who was he? I love you, baby I love you, baby I love you, baby Everybody in the house have got He's down to tell you how he lost Neste palco, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu Deus é o meu Jesus, a galera da mamãe, me honra no meu chão-mó. Nós fazemos em cachorro, nós fazemos em cachorro, nós fazemos em cachorro. Nós fazemos em cachorro, nós fazemos em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O inverno veio impedir, o meu namoro não cargui. Mas a gente fugiria de noite, numa cintura que não tinha fim. Na garagem da vovó, que me roubou com esse cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. O meu não vai comprar o carro, ele não chama em cachorro. Nem meu filho de fó O goleiro fica chamó O seu filho tem que ir João Goulart O dia falou na TV Se a gente ia ter mudado na Pra fazer o que eu entender O futuro melhor No painel do meu filho fica chamó Batendo o filho da 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 chamó Meu pai comprou um carro Ele se chama assim Cachambó Batendo o filho da chamó 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.